Música Defender os direitos de quem mais precisa. Essa é a missão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Uma instituição que busca fazer valer os direitos previstos para os cidadãos, pelas leis e pela Constituição. Neste vídeo você vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela ainda jovem Defensoria Paulista. A história da Defensoria Pública de São Paulo é singular. Apesar de prevista como instituição essencial à justiça pela Constituição Federal de 1988, o Estado de São Paulo aguardou quase 18 anos para ter sua Defensoria. A Defensoria Pública de São Paulo surge a partir de uma forte pressão dos movimentos sociais que se inicia no ano de 2002. É uma luta de vários movimentos, que começou com o ato, onde foi entregue um manifesto na época com 150, mais ou menos, assinaturas de movimentos sociais. Em junho daquele ano, no Largo São Francisco, em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, é lançado um movimento pela criação da Defensoria Pública. Mais de 400 entidades reunidas passam a pleitear a criação do órgão em São Paulo. Após quase quatro anos de mobilização democrática, no dia 9 de janeiro de 2006, foi sancionada a Lei Complementar nº 988, que criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Até então, esse trabalho era realizado pela Procuradoria de Assistência Judiciária, a PAJ, um braço da Procuradoria-Geral do Estado. E desse órgão, saem os primeiros 87 defensores públicos do Estado de São Paulo. Nós gostamos de ilustrar esse início da Defensoria com a nossa chegada no primeiro dia, no dia 16 de maio de 2006. Nós tínhamos uma sala, aqui na Avenida Liberdade 32, com uma mesa, um telefone e um computador. E, a partir daí, nós começamos, então, a pensar nas providências para a estruturação da instituição. Nós pensamos na organização do primeiro concurso público, para que os 313 novos defensores pudessem ingressar na instituição. Desde 2006, a Defensoria vem expandindo sua rede de atendimento pelo Estado, com o objetivo de atender a todas as cidades paulistas. Em 5 anos de existência, 29 cidades contam com esse serviço essencial. A Defensoria Pública tem um papel importantíssimo de promover o acesso à justiça e garantir os direitos fundamentais das pessoas mais necessitadas. E acesso à justiça não é só a possibilidade de se buscar o poder judiciário, mas, fundamentalmente, acesso à justiça social. Um país que se pretende democrático é aquele que preserva o valor da igualdade, da dignidade humana e que permite que todas as pessoas, ricas ou pobres, tenham efetivamente os seus direitos garantidos. É esse o papel da Defensoria Pública, essa é a nossa missão e o nosso compromisso. Além de atuar em casos individuais, tais como direito de família, medicamentos, indenizações e contratos de uma maneira geral, a Defensoria Pública tem uma atuação destacada também nas ações coletivas, relacionadas principalmente ao direito à moradia, à saúde, à educação e à defesa do meio ambiente. Em Jundiaí, após uma ação proposta pela Defensoria Pública, a justiça determinou que as creches da cidade permanecessem abertas durante o período de férias letivas, reconhecendo o argumento de que muitos pais não têm com quem deixar seus filhos enquanto estão trabalhando. Meu filho é o Gabriel, estuda na creche da Prefeitura de Jundiaí, na Lucírio Vale da Vila Maringá. Eu fiquei sabendo que, por uma decisão judicial, a Prefeitura deveria abrir em dezembro, janeiro e julho, que seria o período de férias escolares. E, como não foi aberto, eu procurei a Defensoria Pública. Com mais mães da creche, a gente foi atrás e a Prefeitura acabou abrindo, aderindo ao projeto Férias. A Defensoria promove também atendimento multidisciplinar, pois conta com um corpo de psicólogos e assistentes sociais para dar apoio ao atendimento jurídico. Isso porque, normalmente, muitos dos assistidos aqui da Defensoria, quando procuram a instituição, têm associado ao seu problema jurídico uma série de demandas, tanto psicológicas quanto sociais. Outro trabalho importante é a mediação de conflitos, que é uma das diretrizes de atuação da Defensoria Pública. A ideia é, a partir da composição entre as partes, garantir um atendimento mais ágil e celere, de forma a evitar a judicialização desnecessária dos conflitos e, ao mesmo tempo, estimular a efetiva pacificação. Para garantir uma atuação efetiva em prol dos direitos humanos, a Defensoria Pública de São Paulo conta com nove núcleos especializados, que promovem a atuação da instituição nas seguintes áreas. Os núcleos especializados da Defensoria Pública, eles trabalham com temas sensíveis dos nossos usuários. Isso visa dar um atendimento melhor para os assistidos e dar suporte para os defensores que atuam com os processos. Nas comunidades Jardim Colombo e Porto Seguro, no complexo de Paraisópolis, na capital, uma atuação conjunta da Defensoria Pública e do PROCON garantiu a regularização da rede elétrica local. Eu aprendi como liderança da comunidade, representante da comunidade, esse contato com a Defensoria, se ela sentar com a Defensoria e passar as informações, a questão dos seus direitos. Então, isso é uma ferramenta que eu tenho aqui discutido com a sua amiga, com a mulher, que nós não vamos em nenhum momento abrir mão. Uma ferramenta que eu tenho falado, que funciona. Educação em Direitos Discutir e debater temas de cidadania e direitos humanos com a sociedade é uma preocupação permanente da Defensoria Pública. Isso ocorre através de diversos eventos e cursos que buscam difundir para a população o conhecimento sobre seus direitos. Nessa linha da Educação em Direitos, a Defensoria Pública em São Paulo, já há cerca de três anos, tem criado, desenvolvido alguns projetos pioneiros de educação em direitos, de educação jurídica popular, como o curso de Defensores Populares, o que mostra o seu papel na conscientização dos direitos humanos. Para garantir uma gestão democrática, a Defensoria Pública de São Paulo conta com diversos mecanismos de participação e debates com a sociedade. A instituição conta com uma ouvidoria independente, responsável por receber reclamações, sugestões e opiniões dos cidadãos que a procuram. A ouvidoria sistematiza absolutamente todas as manifestações que chegam ao nosso conhecimento para gerar dados, gerar indicativos que nos permitam tornar visíveis problemas que até então podiam estar invisíveis. A ouvidoria também trabalha na perspectiva coletiva, estabelecendo uma ponte, um contato, uma comunicação constante com os movimentos sociais, com as comunidades, com os institutos, com as ONGs. A cada dois anos, a Defensoria realiza seu ciclo de conferências públicas, para que a sociedade participe da elaboração do plano de atuação da instituição. O ciclo de conferências da Defensoria Pública é um outro momento marcante na vida da instituição, que permite, além de uma transparência da própria Defensoria Pública, uma participação direta da comunidade nos destinos da instituição. É a comunidade quem vai direcionar quais são as metas prioritárias de atuação da Defensoria Pública nos próximos dois anos. Estou muito feliz em poder ter voz, porque nós, a sociedade civil, clamamos por isso, e esse espaço que a Defensoria criou para a nossa sociedade civil é uma grande resposta do estado de democracia que nós estamos vivendo no nosso país. A Defensoria Pública é uma instituição ainda muito jovem. Aqui em São Paulo, nós completamos apenas cinco anos, e já é muito gratificante ver os frutos do nosso trabalho. Não tenho dúvidas de que, cada vez mais, a Defensoria se firma como uma instituição comprometida com os valores democráticos e com a justiça.